Oi, minha gente, tudo bem? Então, primeiramente, oi! Se inscreva, deixa o like, compartilha, para saber mais histórias sobre saúde, piripá, conhecer um pouquinho mais sobre mim e também um pouquinho mais sobre cultura. Sim, gente, parece que eu tenho 15 anos, mas eu 30. 7 de setembro, também é meu aniversário e pela primeira vez na vida eu não estava com expectativa para isso. Talvez não tenha sido a primeira vez, mas não foi a primeira vez que realmente eu não estava tipo assim, nem aí, porque como eu já expliquei, estou com depressão profunda, estou melhorando, porém, bateu, sabe, a bad, como falam, e não é pela idade. Não acho problema nenhum estar com 30 anos, isso significa que eu não morri, né? E amém, nem amém, nem vou. Só realmente eu ando muito conturbado, Senhor Jesus Cristo, tanto na área pessoal, quanto na profissional, principalmente. O burnout tomou conta, assim, de novo, de um jeito que foi lindo dever, que eu perdi vontade, assim, de pôr tudo. Quando eu faço, é arrastada, tudo, 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 tudo que eu sempre amei, dançar, coisas, meus bichos, é arrastada e, às vezes, eu não consigo, às vezes, meu irmão tem que tomar parte para mim, minha mãe tem que me ajudar, meu irmão, meus irmãos, namorado, enfim, tem vezes que eu não consigo. Estou me recuperando hoje do ambiente tóxico, porém, o meu trintou, eu não estava com ânimo, ainda mais que era 7 de setembro e eu sempre amei desfile, daí estava chovendo e teve desfile com chuva, mesmo assim. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida também, mas, enfim, obviamente, eu não fui, mas eu lembro que eu, mesmo que eu não fosse isso, sei lá, eu já acordava às 6 horas da manhã, assim, ó, para ouvir os tambores, para ouvir os tambores e, desta vez, teve outro dia também que eu, tipo, nem vi tambor nenhum, mas acordei mais animada no outro ano, mas, enfim, tentei e, pela primeira vez, também, fizeram uma festinha surpresa, não sabia que eu queria ter uma festinha, um bolinho com mural e fotos e refrigerante e coisinhas e petiscos, eu fiquei... eu acho que, acho, não tenho certeza, as pessoas que nos amam de verdade, elas notam quando a gente está precisando de um afago. Foram minhas irmãs que arrumaram tudo, daí foi minha tia, minha prima, uma prima, uma sobrinha, poucas pessoas, mas foi o suficiente, xaropim, minha gata provou o bolo, ganha a gata em volta, sempre. Então, eu fiquei bem feliz. Só, daí teve um porém, eu não sei, talvez tenha sido excesso de estresse, falta de alimentação, mal alimentação, né, porque quando a gente está deprimido, a gente não come direito. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que numa noite anterior, que eu estou fazendo... Estou trabalhando em campanha. Não gosto de falar essas coisas aqui no YouTube, mas estou, né, e eu tinha, né, lidado com isso um dia antes e tinha comido um miojo, que alimenta, que tá louco. Tava com uma dor de cabeça lascada, eu tomei o meu antidepressivo, eu tomei o Clonazepam, Bromoprida, que é pra enjoo, tomei daí também um ciclobenzaprida, pra ver se a dor de cabeça passava tão forte que tava, que é um monte, aliás, o relaxante muscular é muito forte, gente, sim, eu estou rouca, normal isso, de tanto falar. Daí eu apaguei, apaguei, dormi, dormido, até as 3h45 da tarde, que foi quando acordar, né, que tava lá o bolo, tudo certinho, bonitinho, que eu vou deixar um videozinho de... de trailer aqui, digamos assim, e com as fotinhos do dia. E daí quando eu acordei, eu acordei já, assim, a minha mãe, o ano, que eu só coloquei a roupa, levantei e fui. Não tinha comido nada, até porque eu tava, tinha, tava dormindo, né, tinha dormido. E eu feliz, lá faceira, tirando foto, de repente, daí já tavam cortando o bolo. Não cantaram parabéns, porque eu não gosto. Eu sempre peço, não canto, porque realmente tem uma coisa que eu não gosto, é isso. Não acho brega nem nada, me sinto desconfortável, não sei explicar, nunca quis os parabéns. Às vezes que me cantaram, fiquei encabulada. E foram poucas. Eu só vi que eu comecei a sentir um calor, só que até então eu pensei, é hipoglicemia, vou tomar um refrigerante. Só que foi muito rápido, refrigerante é muito açúcar, né, sobe rápido. Foi muito rápido também a alternância de estados físicos. Eu já comecei a ter mal-estar, não foi exatamente como da outra vez, foi um enjoo um pouco mais leve. Mas aí começou a escurecer tudo já. Isso foi escurecendo a vista, fui começando a tremer e eu falei, gente, desculpa estragar o momento, mas eu tô empacotada. E eu sentei na mesa e desmaiei. Daí me acudiram, né, tudo aquela coisa, e álcool, e daí me deram refrigerante também, água com açúcar, daí me beijar bolo quando eu acordei. Mas tipo, foi como se fosse dormir. Opa! Daí eu acordei e parecia que fazia só um segundo que eu tinha, não que eu tenha ficado muito tempo desmaiada, mas foi realmente estranho. Porque quando eu tava caindo, eu não fiquei com medo, porém me veio aquele pensamento, tipo, quando você tá desmaiando, você nunca sabe, será que eu tô só desmaiando mesmo, ou tô me indo? Eu falei, não acredito que eu vou morrer no dia do meu aniversário, pra mim mesmo, mas sem medo. O bom que foi, sem medo. Eu acho que realmente se a morte é assim, eu não gosto de falar disso. Eu sei que dá gatilhos, desculpa, mas é uma forma de tentar acalmar, porque eu também tenho pavor de desmaio, se eu tenho pavor de conseguir encarar, vocês também conseguem. É muito simples, é como dormir, literalmente. Mas eu não quero passar por isso de novo, não, daí eu comi o bolo, daí eu realmente acho que era uma hipoglicemia, que deu forte. Não aconselho a ficarem sem comer, mesmo deprimidos e ansiosos, gente, é perigoso pra saúde, porque você cai muito a tua taxa de açúcar, você tem um choque, que é quando a pressão cai, fica muito baixa e você morre. Então, tentem se alimentar, não se entupam de remédio com o estômago vazio ou meio, meio caminho, sabe? E foi isso, eu desmaiei, a sensação não foi tão ruim quanto das outras vezes, nem de enjoo, nem de nada, mas eu desmaiei no meu aniversário. Só acontece comigo como lá, no meu trintou, eu desmaiei, é pra, né, fechar com chave de ouro. Mas foi isso, galera, eu venci, depois eu acordei, fui me recuperando, todo mundo, né, me acudindo, me acalmando, depois eu me levantei e fiquei, não fiquei bem, mas fingi pros outros que eu estava bem. E foi basicamente isso, né, que eu comi mais bolo e foi o resto do dia que eu fiquei mais sacerinha depois do meu namorado sem casa e foi isso, gente, eu sobrevivi a mais um desmaio. E essa vida de um bornautado com síndrome do pânico, depressão, ansiedade, não é fácil pra ninguém. Mas eu tô feliz com essa nova fase de trinta anos, tô me sentindo, apesar das minhas condições que me limitam, mais autossuficiente, apesar de estar sem um emprego agora, mais autossuficiente. Porque se tem uma coisa que a gente aprende é que nada é pra sempre, se o que é bom não é pra sempre, porque o que é ruim vai ser também. Então é isso, só o meu relato do meu aniversário, vou deixar aqui as fotinhos dele, é isso. Beijinhos, gente, tchau, tchau. Fiquei bem feliz. Com homenagem, obrigada. Minhas queridas irmãs e todo mundo que participou, né, e obrigada a vocês, porque eu sei que eu postei, né, nas redes, que eu não queria parabéns e vocês respeitaram. Obrigada também minhas amigas que mesmo, aliás, uma amiga que mesmo, e meu namorado que mesmo, eu dizendo, eu não quero parabéns, eu dizendo, não, eu vou te dar parabéns e pronto, não quero nem saber. Agradeço, mesmo assim, porque a gente sabe, tanto de um lado quanto do outro, né, quem respeitou e quem mandou a mensagem do mesmo jeito, a gente sabe que é porque tem empatia, porque respeita e porque ama muito. Beijos, agora dá 30. Ainda tirarei fotos. Quando eu receber. Tchau. Tchau.